O Lula não tem teto de gasto, gasta a vontade, endividou o Brasil nesse ano e meio e mais um trilhão e cem bilhões de reais e você não acha nada do Lula. Me apresente uma obra, um feito do Lula, não tem nada. Eu já enfrentei criminoso com fuzil e sei o que é trocar tiro com vagabundo, sei o que é perder um colega de trabalho, sei o que é ir no cemitério e ver a família de um policial chorando e vocês dos direitos humanos não fazem nada. Deus, pátria, família e liberdade. E sempre que eu dou uma folga, eu dou uma olhada nos comentários, na imprensa, o que está acontecendo. Eu vi agora uma entrevista aqui, é difícil porque eu não posso conversar com o Valdemar, é uma perseguição sem tamanho, eu não poder conversar com o presidente do meu partido e eu vi uma notícia que o PL não vai mexer no Maranhão, apesar dos deputados lá serem corruptos, quanto mais, o que não acharíamos bolsonarista lá. A gente vai mexer no Maranhão, é um compromisso que eu fiz com o presidente do partido, em sanear o partido e mostrar que é um partido diferente de alguns outros que estão por aí, que nós queremos realmente é um partido que o povo possa confiar. Então a declaração de agora há pouco, se é verdadeira, já que eu não posso conversar com o presidente, sobe no telhado realmente. Eu ralo igual um condenado pelo Brasil, levando a palavra de fé, de esperança, de que temos que acreditar, mostrando a nossa potencialidade. E temos três estados do Brasil que realmente não tem como a gente continuar falando em PL, se esse parlamentar desses três estados continuar na sigla. se querem passar a mão na cabeça de meia dúzia e prejudicar noventa, é outra história. Maranhão não vai ficar como está, eu sei que sou presidente de honra, apenas presidente de honra do partido, não mando nada aqui, mas não tem clima do nosso pessoal permanecer. No partido não se passa a mão na cabeça de marginais. Quando eu cheguei em Imperatriz, a questão de quatro semanas, tinha havido, feito uma busca e apreensão na casa de dois deputados do PL, o Maranhãozinho e o Pastor Gil. E lá, as notícias, lá o seguinte, deputados do Bolsonaro apanhados em corrupção. Eu não devo nada para ninguém, não sou o dono da verdade, o pai da ética. Mas, esses parlamentares, a continuar no partido, a gente não tem como realmente falar que o PL é um partido diferente. Ou expulsa esses dois, mais de uma vez, não é a primeira vez não. Pega em corrupção, ou então fica difícil a gente falar que o PL é um partido diferente. E outra coisa, deixar bem claro, eu sei que não sou nada no partido, agradeço muito o Valdemar, sempre de honra. Mas, candidato para 26 é Jair Messias Bolsonaro. Estou ineligível por quê? Porque me reuni com embaixadores? Porque subi no carro de som do Pastor Malafaia? O primeiro, abuso de poder político. Que voto eu ganhei em reunir com embaixadores? Outro, que abuso de poder econômico, eu estou no carro de som do Pastor Silas Malafaia. É uma perseguição. Se isso for avante, essa ineligibilidade continuar valendo, eu jogo a toalha, não acredito mais, no Brasil, no meu país, que eu tanto amo e adoro, dou minha vida por ele. Mas, realmente, é inacreditável. Se isso continuar valendo, eu só tenho um caminho. Cuidar da minha vida, antes que me matem, ou façam algo pior para a minha vida. Se cavocar um pouco mais, acha muita coisa. Nós temos que ter um compromisso com o povo brasileiro, é só isso. Você pode ver. Muita gente se elegeu, basicamente, sem recursos, e o povo acreditando na nossa proposta. Não pode, agora, achar que vai mudar. Por exemplo, não vou falar o nome, mas não é do... Uma candidatura pelo Brasil aí. Ou a gente é cabeça, ou é vice. Enquanto passei por lá, há poucos dias, uma maravilha. Houve o segundo turno. Já tem uma maioria dentro desse partido, que não é o nosso, buscando apoio do PT para ganhar o segundo turno. É duro você trabalhar dessa maneira. Porque, no final das contas, vem para o meu cobre essas questões todas. Vale tudo para ganhar a eleição? Não, não vale, não. Não vou dizer que tem que ganhar ou perder de quatro, deitado, ou de joelho. Não é isso. Mas temos que ter uma linha e seguir essa linha. Eu estou aqui em um dos estados talvez mais ricos do Brasil. Porque na Amazônia você não pode fazer nada, o estado do Amazônia. Eu estou em Pará. E é um estado riquíssimo em minérios em especial. Por que esse país não vai para frente? Com tanta riqueza mineral, com tanta oportunidade para o agro, com biodiversidade, com belezas naturais. Por que não vai para frente? Escolha. Lamentavelmente uma parcela, uma pequena parcela da classe política não tem respeito para com votos. E essa pequena parcela acaba contaminando todo mundo. Ou nós damos o exemplo acima de tudo e vamos em frente, fica difícil a gente perseguir, mudar o destino do nosso Brasil. O Maranhão, o estado, repito aqui, é emblemático para o meu partido do PL. Eu não mando no PL, o Valdemar, que é o presidente, mas não dá para continuar com esse tipo de gente no Maranhão à frente do partido. Ou se não dá para sair, tudo bem. Não dá para sair, não dá para tirar. Vamos ter que conviver com essa podridão desse político do Maranhão e quem quiser sair do partido, que saia. Sem problema nenhum. Não pode por três ou quatro você sacrificar 90 no nosso país. É a notícia que eu vi agora na imprensa. Lamentavelmente eu não posso conversar com o Valdemar. Estou proibido de conversar, né? Porque nós somos aí duas pessoas péssimas para o Brasil, segundo Alexandre de Moraes. Tem nos prejudicado muito, como, por exemplo, a suspensão do X até o final do primeiro turno atrapalhou a gente também. Era para ter uma vitória maior ainda. Como vamos ter agora em várias capitais do Brasil, das nove que disputamos, eu acho que não, não vou dizer todas, né? Que seria demais, mas na maioria nós vamos conseguir eleger os nossos candidatos do PL. Como, por exemplo, eu estou aqui agora em Santarém e aqui não é capital, mas é uma cidade importante. Estava aqui agora com o candidato a prefeito, rodando aqui, carriata, fazendo discurso, o povo gosta da gente, gosta dele, ele perdeu com a pequena margem do primeiro turno, tem tudo para reverter agora, mas é um sacrifício para todo mundo. E o mínimo que nós não é que devemos esperar, é exigir ou esperar é um bom trabalho para a pessoa que a vez eleita e ter a certeza que o prefeito daqui fará um bom trabalho. Como na grande maioria das prefeituras pelo Brasil. Ou a gente faz algo diferente, ou a gente vai sucumbir para essa podridão que a gente sabe que está aí. Ninguém consegue entender um cara sai da cadeia para a cadeira presidencial. Olha, ah, é inocente, é erro, mas 15 bilhões de reais foram devolvidos para o pessoal que roubou o Brasil no governo Lula-Dilma. Isso é nem condenação. E está aí, está claro o que está acontecendo no nosso país. Eu levo uma vida de cão pelo Brasil. É ameaça, é chafurro da minha vida toda. É ameaça de prisão, é tentativa de matar gente que existe. Eu não falo isso para falar que eu estou inventando coisa, mas lutar para o nosso país, pô. O meu partido, a grande maioria é consciente disso. Não pode, três ou quatro, estragar nossa vida e usar o nosso nome para a reeleição em 26. Não tem cabimento isso, não tem cabimento isso. São bandidos. Um pessoal que está no Maranhão, pô. Se não são todos, é a maioria que tem que ser expurgado. Ah, não tem bolsonarista lá. Quer dizer que não tem pessoas honestas no Maranhão. Eu tive em São Luís, olha só, lá na capital, o vice nosso era de um candidato do partido de esquerda que fez um trabalho junto lá na CPMI para me arrebentar comigo. Eu fui lá dar uma força para outra pessoa, um tal de igreja do PRTB, número 28. Lógico, estava com dois por cento, passou para três. Tudo bem, fizemos a nossa parte, mas nós paramos São Luís do Maranhão e temos como no Maranhão fazer quatro, cinco deputados federais que vão orgulhar o Estado, o partido e o Brasil. Não posso entender alguém falar, eu não sei se essa pessoa falou ou não, mas eu vi na imprensa, não tem bolsonarista no Maranhão. É senão que não tem pessoa desfeita no Maranhão. É lógico, não tem pessoa desfeita para que seja votada, é no você eleita. É isso que nós queremos, eu agradeço ao espaço que começou uma onda de crítica em cima do partido por causa desses quatro. Se não são quatro, pelo menos dois deputados do Maranhão que não dá para continuar em nosso meio.